Quem eram esses seres? Como eles se relacionaram? Qual foi o resultado dessa união? Há várias interpretações possíveis para esse texto, mas a mais aceita entre os estudiosos é a de que os filhos de Deus eram anjos caídos, que se apaixonaram pelas filhas dos homens, que eram mulheres humanas, e tiveram relações sexuais com elas, gerando uma descendência híbrida, que eram os nefilins, que significa caídos ou desertores. Essa interpretação é baseada em vários argumentos como O termo filhos de Deus é usado em outros lugares da Bíblia para se referir aos anjos, como em Jó 1, 6, 2, 1 e 38, 7. O livro de Enoque, que é um texto apócrifo, mas que é citado na Bíblia em Judas 14 e 15, confirma essa interpretação, dando os nomes dos principais anjos caídos que se envolveram com as mulheres, como Semjaza, Azazel, Araquiel, Samsapil e outros. O livro de Enoque também descreve os nefilins como gigantes, que tinham 300 côvados de altura e que devoravam os homens e os animais, e que pecavam contra as aves, os répteis e os peixes, e que se devoravam uns aos outros. O livro de Judas, que faz parte do Novo Testamento, também faz referência a esse episódio, em Judas 6 e 7, dizendo, E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Esse texto nos mostra que os anjos caídos que se relacionaram com as mulheres, foram punidos por Deus, sendo presos em trevas e em cadeias eternas, até o dia do juízo final. Eles também são comparados aos habitantes de Sodoma e Gomorra, que praticaram a imoralidade sexual e foram destruídos pelo fogo. Mas o que aconteceu com os nefilins, os filhos dos anjos caídos com as mulheres? A Bíblia nos diz que eles foram exterminados pelo dilúvio, que foi enviado por Deus para limpar a terra da maldade e da violência, que se multiplicaram por causa da influência dos anjos caídos e dos nefilins. O livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 a 7, diz, E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Esse texto nos mostra que Deus se arrependeu de ter criado o homem por causa da sua corrupção e depravação e decidiu destruí-lo junto com todos os seres vivos, exceto Noé e sua família e os animais que entraram na arca. O livro de Gênesis, capítulo 7, versículos 21 e 22, diz, Esse texto nos mostra que o dilúvio foi um evento catastrófico, que acabou com toda a vida na terra, exceto a que estava na arca. Isso significa que os nefilins também foram mortos pelo dilúvio e que não sobreviveram a ele. Mas então como explicar que a Bíblia menciona a existência de nefilins depois do dilúvio, como em Números 13, 33, que diz, E também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Esse texto nos mostra que os espias enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã, encontraram gigantes, descendentes dos nefilins, que os intimidaram e os fizeram duvidar da promessa de Deus. Como isso é possível se os nefilins foram mortos pelo dilúvio? Há duas possíveis respostas para essa questão. A primeira é que nem todos os nefilins foram mortos pelo dilúvio, mas que alguns deles conseguiram escapar ou se esconder e que depois se multiplicaram e se espalharam por diferentes regiões como Canaã, Bazã e Edom. Esses nefilins eram conhecidos por vários nomes, como Anaquins, Refains, Zanzumins, Emins e outros. Eles eram inimigos de Israel e foram combatidos e derrotados por Josué, Davi e outros heróis bíblicos. A segunda é que houve uma segunda rebelião dos anjos caídos depois do dilúvio e que eles voltaram a se relacionar com as mulheres, gerando novos nefilins. Essa hipótese é baseada no texto de Gênesis 6, 4, que diz Esse texto parece indicar que houve dois momentos em que os anjos caídos se uniram às mulheres, antes e depois do dilúvio. Isso explicaria a existência de nefilins em diferentes épocas e lugares. Esses anjos caídos também foram julgados e condenados por Deus, como os anteriores. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, eu recomendo que vocês leiam a Bíblia e o livro de Enoque, que são as nossas fontes principais. Mas lembrem-se de que esses textos devem ser interpretados com cuidado e discernimento, pois há muitas coisas que não sabemos e que só Deus pode revelar. Esta foi a história de hoje. Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Agradecemos e apreciamos a sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima. Desejamos. 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 E aí